A escalação do Vasco com Carlos Germano, número 1, Pimentel, 2, Alex, 26, Moisés, número 4 e Felipe, meia dúzia. O meio campo com Luizinho, 5, Fabrício, 18, Juninho, 10 e Ramon, número 11, Mauricinho, 7 e Pedrinho, número 19. O técnico delegado Antônio Lopes. E o Santos, Petri, como é que vai jogar o time da Vila Belmiro? O Santos com o goleiro Zete, número 1, Anderson, 4, Sandro, 2, Ronaldão, meia dúzia e Dutra, número 3. Marcos Assunção, 5, Wagner, 10, Robert, número 11, Pia, número 15, Macedo, 18 e Alessandro, número 7. O técnico é o Vanderlei Luxemburgo. Acerte o seu aí, que é o arredondo meu aqui em São Januário. Está valendo! O Santos até agora não passou da linha média do Vasco, hein? Torcida está preocupada lá no Guarujá. Principalmente na praia do Boquerão. Cuidado, lá vai ela. Sete! Que cacetada, Petri! É, o Juninho é uma das revelações desse time do Vasco. Tem apenas 21 anos. Veio do esporte do Recife. Bateu forte, o Zé estava atento, viu, senhor? Do lado de lá, o primeiro escanteio, que favorece a representação carioca do Vasco da Gama. Veja como é que está o pagode armado aqui dentro da cozinha do Santos. Está ouvindo a voz do Zé, pedindo para marcar um pouco mais para a esquerda, com o Anderson ficando no primeiro pau. Olha ela chegando. É, teve que fazer um currupio, como diria o do Valdo Cozzi, na sua jogada dentro da casa do Santos. Hum! O escanteio de novo! O Vasco está apertando, o Vasco está apertando, Petri! Perigosa falta, hein? Hum, olha lá. E o Mauricinho também chegou na barreira, lá vai ela. Olho no lance! E! Em março, a emoção está de volta. Fórmula Mundial, a fórmula da velocidade. Pegou, pegou naquele lado lá, Juninho. Agora a vez do Felipe chegar. Preparou a bomba. Vai chutar na mão, olho no lance! E! E! Eduval! Confira comigo no reflê! Foi, 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 foi ele! Ramon, o craque da camisa número 11! Eram jogados redondinhos aqui em São Januário. Vai para a cobrança o autor do gol do Vasco, Ramon. Azeitou no buraco, lá vem ela. Sete! Com a puta do dedão da mão direita, ele salvou o peixe, Petri! É, e foi aquele jogador, o Cricri, que você falou lá. O Pimentel que foi tentar o cabeceio, conseguiu e quase faz o segundo do Vasco. Já está autorizado. Olho no lance, bem ali, no edredor, o Carlos Germano. Uma paulada do Anderson, Petri. É, e todo mundo esperava o chute do Sandro, o zagueiro que chuta ainda mais forte. O Anderson se antecipou. O Anderson número 4, lá o Santos chegando. Tá o Robert e tá o Assunção. 4 pra bater, quem vai bater? Lá vai ela. Olho no lance, no pau! É do Santos! Então, vira comigo no reflê. Foi, 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 foi ele! Alessandro, o craque da camisa número 7. Eram jogados redondos em São Januário, 36 minutos e 30 do primeiro tempo. O placar, tudo igual. Um para o Santos, um para o Vasco. Passou a ser do juiz mais uma vez. Em relação ao time mesmo, desde cá. Melhorou, melhorou o posicionamento, principalmente lá atrás, né? Lá atrás melhorou o posicionamento do Wagner, ficou melhor. Porque eu estava mexendo muito ali naquela meia esquerda ali. Em parte, eu acho até, em parte, eu acho até... Opa! De Benevento. Agora você gostou, né? Perfeito. Eu fui lá, meu filho. No sul da Itália. Esclarecido o Santos, vamos pro jogo. Lá vai ela. Do pau! Olho no lance! É... 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 Do Santos! Confira comigo no replay! Foi, 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 foi ele! mais cedo o craque da camisa número 18 no formato pior com o ali todo mundo protegendo o caro um assunção daquele lado robert do lado de caro lá vai ela Olho no lance. Esse bumbo aí, vou contar uma coisa, viu? Ó, ó, é ele. Ô, minha nossa senhora, Petra. É, agora foi o Pedrinho que fez esse salseiro na defesa do Santos. O Pedrinho é um jogador de apenas 19 anos, ele é carioca. E desde os 6 anos de idade está aqui no Vasco da Gama. Começou no futebol de salão e agora está no campo. Está acertando por ali Marcos Assunção, evitando a chegada da equipe do Vasco. Pimentel. Olha. Hum, olho no lute, Ramão. Vai bater, zé, que vai para o Edredor. Fica toda arrepiada a torcida do Santos. Ei, Antônio Pedro. É, o chute do Mauricinho foi bom. O problema é que ele pegou com a perna esquerda, que não é o seu forte. Agora o Santos marca melhor que no primeiro tempo. Se descuida um pouco aqui nas laterais, por exemplo, agora, com essa chegada do Felipe. Onde ele fica maluquinho lá no banco. Opa! Penalidade. Ah, penalidade máxima aqui. É, foi esperto o Felipe. O Santos jogou a bola para a linha de fundo. O Anderson até, pode até ter tentado alcançar a bola. E o árbitro marcou pênalti em circunstância parecida do jogo do Morumbi. O Santos também lá vencia por 2 a 1. E aí, teve um pênalti que o Santos perdeu e o Ramon marcou no tiro livre direto. Só que agora é pênalti. E o próprio Ramon vai para a batida, senhor. Não houve nenhum problema. Foi pênalti, ninguém discute. E é contra a representação do Santos que ganha por 2 a 1. Vai passar manteiga nela ali, Ramon. O Luebiga adverte o Zé para não se mexer. A expectativa em São Januário é grande. Observem só, aquele que aqui coloque exatamente na marca dos 11 metros. Todo mundo tem que ficar na meia lua. E a única coisa que ela serve é para isso. Vai marcar os 9 metros e 15 da bola. Está autorizado já pelo árbitro. O Ramon vai para a cobrança. 2 a 1, vai ganhando o Santos. De frente para o crime, fica Zé. Vai de pé direito o Ramon. Lá vai ele. Olho no lance. Zé! E salva a pátria, Petra! E o Vanderlei no Xemburgo comemorou como se fosse o gol. Feche na frente, 2 a 1. Juninho. Deu só como é que o Assunção evitou fazer a falta. Ramon, olho no lance. Deve! Minha Nossa Senhora! Pelas barbas do profeta, seu Petri! É, e se um bom time começa com um bom goleiro, o Santos foi procurar no lugar certo. Zé, tetracampeão. Vai para a cobrança Ramon. 2 a 1, vai ganhando o Santos. Lá vai Ramon de pé direito na cobrança. Zé fica de frente para o crime. Já está autorizado. Olho no lance. Vá! Não vira comigo no replay. Foi, 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 foi ele. Ramon, o craque da camisa número 11. Eram jogados redondos, 28 minutos do segundo tempo, tudo igual. Passa com 2. Santos também. É um jogo indefinido, por isso emocionante, senhor. Olha o Santos de novo. Aí fica na... Fumaça! O Fumaça já chegou embaçando tudo aqui, Petri. É, e ele... Olha o Santos. Ele é ligeiro. Olho no lance. É... 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 É do céu! Confira comigo o motor replay. Foi, 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 foi ele. Alessandro, o craque da camisa número 7. Grande partida que a torcida aqui no Rio está comparecendo e prestigiando. Valeu, caralho! Eu falei pra você não perder o baralho. Falei pra você não perder o baralho. Olho no lance. No paralho! O Vasco aperta o cinturão em cima do peixe. Pelas barbas do profeta. O Fumaça está na ponta direita. E olha onde é que está o Dutra. Passou por ali o Dutra. Lá vai ela! Uh! Aproveitada a arrecadação aqui, Silvio. Vamos lá. 41 mil e 90 reais. Público pagante 4 mil e 199. É simplesmente o dobro da média de público do Vasco no Campeonato Carioca. Não. Agora é o Juninho. É o Juninho. A mão está aqui. Vai sujar a camisa. Vai cobrar de pé direito também. Juninho 3 a 2. Está ganhando o Santos da Baela. Olho no lance. E aí! É do Vasco! Gol! Tira comigo no replay! Foi, 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 foi ele! Juninho! O clássico da camisa número 10! Eram jogados redondos. 38 do segundo tempo em São Januário de novo tudo igual. Olha onde é que foi o Santos. Foi lá no Cristo Redentor para bater a falta. Lá vai ele! Olhe no lance! Segura a Copacabana! A mercada já chega aí já. Para o espaço do lado de cá, Marquinhos. Fica na sobra Felipe. Olha o espaço que o Santos deu para o Vasco trabalhar aqui. Cerca Robert. Vai tentar mandar o charuto daí a redondorra. Ramon! Não está impedido não! Ele garante o bicho do Santos hoje!